Salve pessoal família, iniciando mais vídeo aqui no meu canal, no canal do Dupla E7 Hoje rapaziadinha, já dá pra ver que eu tô com capacete, que hoje é rolê de motorizada, é isso mesmo família Então já entra deixando o like aí, deixa o like, seu comentário é bem importante, beleza? Se inscreva aí no canal, ativa a notificação e hoje ela vai dar um rolêzinho O meu primo vai gravar pra mim uns graus né mano, que eu tô pegando a prática do grau mano Não tô dominando ainda, mas ela tá pegando a prática, tá uma motorizada do grau aqui daquele jeito Vamos ver se sai o grau, o meu freio não tá aquelas coisas, tá mais ou menos, já tá na hora de trocar Mas agora fica com as takes aí, beleza? Vou gravar algumas takes aí com a câmera do lado assim, gravando os graus, beleza? Então tamo junto, fica com as takes aí e é nóis família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.